Meu amigo, já está saturado tentar descobrir qual será esse destino de Gabigol no futebol brasileiro. Dessa vez, o staff do jogador falou a respeito do possível destino que o atleta terá depois que sair do Flamengo ao final da temporada. O jornalista trouxe ali detalhes que o staff revelou para ele a respeito dessa negociação envolvendo Bahia, Flamengo, Palmeiras. E aí tem mais dois clubes brasileiros interessados na contratação do atacante. A gente vai ver também que o Bahia lançou aí uma nova coleção de camisas a preço popular, meu amigo. Aquele torcedor que não pode pagar os 300 reais cheios que é cobrado na camisa oficial pode adquirir um produto oficial do clube agora pela metade do preço. Tudo isso e muito mais, você confere nesse conteúdo antes de começar. Gostaria de me apresentar, me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia, beleza? Peço também encarecidamente aquele like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo fazendo com que ele alcance mais pessoas. Todas as vezes que você comenta e curte aqui nossas pautas, o YouTube entrega esse conteúdo aqui pela comunidade e aí cada vez mais fortalece nossa comunidade também, beleza? Conto com a participação de todos vocês. Sem mais delongas, já vou lançar aqui na tela, meu amigo. O Bahia lança camisas de 2024 na linha Torcedor por 160 reais. 10 reais mais caro aí do que a metade do valor, né? A antiga linha de camisas populares que passou a ser chamada de camisa Torcedor está novamente à venda nas lojas oficiais do Bahia e também no site Loja Esquadrão, com preço de R$159,99 nos modelos femininos e masculinos e R$139,99 no modelo juvenil. As camisas de 2024 são produzidas com custo reduzido em relação às linhas de camisa de jogo e aí a gente consegue ver algumas fotos, né? A diferença principal ali é o tecido, claro, é um outro tecido, outro tipo de tecido, não tem aqueles furinhos, não tem aquele sistema para você suar menos, enfim. Todas as tecnologias que existem na camisa oficial não estão presentes nessa camisa e também tem a questão do escudo, né? Aqui é aquele escudo que é de plástico, né? Como se fosse um plásticozinho, esqueci o nome do material, mas não é o tradicional escudo bordado e aqui a marca Esquadrão também aparece nesse mesmo material. E aí você vê a foto da camisa número 1, né? A gente mostrou ali a camisa tricolor e aí você vê a camisa número 1. Acho que tem uma qualidade bacaninha, né? Eu acho que é melhor do que você comprar aí nesses tailandeses, porque quando você compra nos tailandeses, meu amigo, você não está ajudando o clube, né? Então se você não pode pagar o valor cheio pela camisa oficial, opte pela camisa da linha torcedor, porque você está ajudando o clube, está fortalecendo o clube e você está tendo também acesso a um produto oficial do Esporte Clube Bahia, beleza? Beleza? Galerinha, adiantando aqui nossa pauta, agora a gente vai falar sobre Gabigol. Pois é, já está chato falar sobre o destino desse atleta, né? Mas Jonas Stelman, jornalista aí que cobre o Flamengo lá no Rio de Janeiro e também ele aparece vez ou outra aqui cobrindo o Esporte Clube Bahia, falou a respeito da negociação envolvendo Bahia, Palmeiras, Flamengo, todo mundo que está aí interessado em contar com o futebol de Gabigol para a próxima temporada. Segundo ele, o status, o staff, na verdade, do jogador, revelou detalhes ali importantes para tentar entender qual será de fato o caminho que Gabigol deve seguir na temporada de 2025. Vamos ver aqui o que é que disse o jornalista. O like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento, sempre chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Ó, deixa o like aí. Meus amigos, antes de mais nada, né? Vamos falar sobre a situação do Gabriel Barbosa, do Gabigol, que ao longo do ano, desde a janela anterior, a gente veio noticiando aqui na Gol TV de que o Bahia tem interesse no Gabriel Barbosa. Agora, algum tempo atrás, algumas semanas, um mês mais ou menos atrás, falei com uma pessoa de dentro do Bahia que me confirmou que o Bahia teria procurado entender o momento do Gabriel Barbosa. Em que pé anda a situação do Gabriel Barbosa para a carreira dele? A resposta foi que o Gabriel Barbosa não vai ficar no Flamengo. A resposta foi que o Gabriel Barbosa tem conversas adiantadas com o clube de São Paulo, mas que o Bahia teria conversado, procurado, para entender e fazer uma análise se há efetivamente a possibilidade de um início de conversa. Em nenhum momento aqui no canal, a gente falou que o Bahia fez uma proposta oficial. Não fez, mas nenhum tipo de proposta chega do nada. Antes de você fazer uma proposta, você precisa entender qual os passos do jogador, se ele quer ficar no Flamengo, se ele já tem acertado verbalmente algo com outro clube. Eu desconfio que tem. Aí não é informação. Eu acho que o Gabriel Barbosa já tem aí um acordo verbal firmado com a Leila Pereira para jogar no Palmeiras na próxima temporada. Pela conduta dele em campo, fora de campo e por todas as vezes a postura dele quando ele enfrentou o Palmeiras. Bom, saiu no UOL, no portal UOL, que o Palmeiras, através da Leila, já tinha descartado a contratação de Gabigol para a próxima temporada. Segundo ela, não vai ter contratação bombástica, midiática para a próxima temporada lá no Palmeiras e eles estariam satisfeitos com o Flaco Lopes e com o que oferece já o elenco do Palmeiras, visando já a próxima temporada. Então, essa informação aí já foi desmitida pela Leila, que o Palmeiras não está interessado mais no Gabigol. Mas vamos seguindo aqui. Na hora de falar com a Leila, na hora de ficar batendo papo com os capitães, com os jogadores, com as lideranças ali do Palmeiras. Mas o Bahia procurou sim. E aí, a gente não trabalha aqui apenas com uma fonte. Quando chegou essa informação para mim do Tricoloba... Mas é importante a gente frisar que, apesar de ela ter ido na imprensa falar a respeito disso, pode ser uma mera estratégia para não inflacionar o jogador, visando que o Gabigol, no mercado, meu amigo, vai receber muita proposta e isso aí, não tenho dúvidas. Muito assédio vai vir em cima do Gabigol depois que ele anunciar a saída do Flamengo. Então, pode ser uma estratégia para não inflacionar o jogador e ela tentar trazer o jogador pelo valor mais barato. Mas, enfim, vamos seguindo. O baiano de que o Bahia procurou, aqui no Rio de Janeiro, nós temos muito contato com o staff do atleta, algumas pessoas da nossa confiança, né? Porra, Paparazzo Rubunico, Flazoeira, a galera também tem muitos contatos com o Gabriel Barbosa, né? Com o staff do Gabriel Barbosa. E eu fiz questão de pessoalmente entrar em contato com uma pessoa do staff do Gabriel para poder efetivamente entender porque, como é que funciona, meus amigos? Alguém, vamos supor, um exemplo. Essa pessoa do Bahia fez contato comigo, como já tinha feito anteriormente, sobre o Everton Ribeiro. O Bahia falou também sobre o Júnior Alonso e foi confirmado pelo staff do Júnior Alonso que o Bahia procurou o jogador. Foi confirmado pelo staff do Dória que o Bahia procurou o Dória. Mas só que a gente tem que ter cuidado quando o staff fala alguma coisa ou quando o clube fala alguma coisa. Por quê? Staff e empresários usam a imprensa. E clubes também usam a imprensa para poder divulgar algumas informações, para poder, de alguma forma, fazer com que chegue o torcedor a alguma informação que eles querem entender como é que vai ser a tal da receptividade. E aí, depois de ter essa informação de que o Bahia procurou para saber qual é a situação do Gabriel Barbosa, nós entramos em contato com o staff do Gabriel Barbosa, que confirmou, sim, recebemos a ligação vinda do Bahia para poder ir perguntando se tem algum negócio, se o Gabriel vai renovar, se não vai renovar, se já tem algum acordo verbal e a conversa atendeu para esse caminho. E aí eu perguntei, o Bahia fez uma proposta oficial? Falaram de valores? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento foi falado de valores, em nenhum momento foi falado de tempo de contrato. A conversa foi basicamente para entender quais serão os próximos passos da carreira do Gabriel Barbosa. E aí, meus amigos, respeito a fonte de todo mundo. Tem muitos jornalistas bons que cobram o Flamengo, aqui na parte do Gabriel Barbosa. Tem muitos jornalistas bons que cobram a parte do Bahia. Cada um tem as suas fontes, né? Isso é jornalismo, isso é democracia, vamos dizer assim. Cada um buscando a informação e divulgando aquilo que, teoricamente, você julga como importante e verdadeiro para passar para o seu leitor, para o seu telespectador, para o seu ouvinte. Então, assim, eu tive muito cuidado, antes de ter chegado essa informação do Bahia para mim, de divulgar. Não divulguei. Eu só trouxe essa informação de que o Bahia procurou, sim, o Gabriel Barbosa. Não tem proposta oficial, não tem proposta contratual, mas procurou, sim. Eu só tive o cuidado de divulgar isso, né? Por respeito a quem me acompanha aqui, por respeito a Gol TV. Após, o staff do jogador, na hora que eu liguei, tinha outro grande influenciador comigo que está de prova disso. O staff do jogador falou realmente e falaram a mesma coisa. Então, assim, seria muita coincidência nessa minha fonte do Bahia falar que houve um contato inicial e o staff do jogador falar a mesma língua, que houve um contato inicial e falaram até mesmo coisas pertinentes ao mesmo assunto. Então, eu falei, opa, não tem. Foi assim que eu aprendi a fazer jornalismo. O que uma pessoa fala não é verdade plena, porque ele pode falar alguma coisa para estar te testando, ou para estar testando alguém, ou para simplesmente valorizar um produto dele. Mas quando duas pessoas já começam a falar a mesma língua, a gente fala, opa, você liga o sinal de alerta. Quando uma terceira pessoa fala, se não a mesma coisa, mas muito parecido dentro de um contexto, você fala, caraca, tem veracidade nessa informação. Então, em relação ao Gabriel Barbosa, já está saturado, já está chato, né? Eu quero falar o seguinte, que três clubes, informação nossa aqui da Gol TV, exclusiva, muita gente está dando como exclusiva, mas informação nossa aqui da Gol TV, Bahia, Palmeiras, e apesar de alguns veículos terem divulgado que o Cruzeiro não tem interesse no jogador, Cruzeiro e Grêmio também tem interesse em contar com o Gabriel Barbosa, tá bom? A gente não sabe se, devido à conduta do Gabriel, a forma que ele está jogando, ou melhor, não está jogando, vai fazer com que alguns desses clubes deem para trás nessa tentativa de contratação. Mas o que a gente sabe é que esses clubes, esses quatro clubes, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, tem interesse em contratar o jogador e até o presente momento não surgiu nenhuma proposta de fora do Brasil para o Gabriel Barbosa. Ah, Jonas, tu acha que ele vai para onde? Eu colocaria num patamar, conhecendo bem o Gabriel Barbosa, ele gosta de protagonismo. E se tem um time que vai dar protagonismo para ele em 2025, é o Palmeiras. Porque o Palmeiras não tem um centroavante de nome, de renome, tem o Flaco Lopes que voltou a fazer o gol, por muito tempo teve o Rony, o Gabriel chega para ser o nome do ataque, de um time que vai disputar novamente, com certeza, Libertadores, vai disputar a Tila Brasileira, o Copa do Brasil e vai estar no Mundial de Clubs do ano que vem, aquele Mundial de 32 equipes que parece que agora estão tentando cancelar. Enfim, o Gabriel gosta e precisa de protagonismo. Numa segunda prateleira eu coloco o Tricolor Baiano pelo poder de investimento e pelo fato de ter Everton Ribeiro e o Rogério Senna também para persuadir o Gabriel Barbosa. E ali o Gabriel Barbosa, ele seria o grande nome, mesmo tendo Everton Ribeiro, mesmo tendo... Tá, e eu acho que já é o suficiente e eu vou justamente parar nessa fala, porque é o que mais me incomoda. Me incomoda muito o fato do Bahia tentar Gabigol para 2025, sendo o grande nome do Bahia em 2025 vai ser um jogador que em 2024 não funcionou de jeito nenhum, recebeu oportunidade, enfim, não funcionou. Um cara que em 2024 foi um desastre. É o nome do Bahia, o grande nome do Bahia para 2025. Essa é a impressão que fica, ainda mais observando como foi o mercado do Bahia quando trouxe o Everton Ribeiro. Parou por ali, sendo o grande nome de fato. E até nomes que seriam menos badalados, o Bahia deixou passar, não trouxe, por conta de já ter uma folha salarial. Inclusive, o próprio diretor de futebol do Bahia foi em entrevista falar isso, que só chegariam novos jogadores se tivessem uma saída no elenco para poder enxugar, para poder ter fôlego, para poder pagar salário. E a gente tem aí o Everton Ribeiro com mais de um milhão de salário. Então, me preocupa muito. A gente tem um Gabigol chegando, que com certeza vai ser um salário lá no alto. e isso acabar interrompendo o Bahia, atrapalhando o Bahia dentro do mercado da bola. Mas dentro dos times novos que ele citou aí, Cruzeiro e Grêmio, eu estou vendo muito encaixado para o Gabigol ir para o Grêmio. Isso é uma questão de percepção, beleza? Acho que é o tipo de perfil de jogador que o Grêmio busca depois que saiu o Soares lá. Ter aquele cara que seja, de fato, aquela figura central, que o time jogue em função dele. Eu acho que se o Grêmio for até o final nessa pauta aí, meu amigo, acho que é um time forte para o Gabigol acabar indo para a próxima temporada depois que sair do Flamengo. Mas enfim, está aí. O vídeo é esse. Jonas Estelma trazendo revelações aí do staff de Gabigol a respeito desse interesse do Bahia. Quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Sempre bom que você comente nossas pautas aqui para ampliar esse debate, beleza? Conto com a participação de todos. Também deixe o like e também, se você puder, seja membro aqui do canal, pois ajuda demais. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!